Hey Miraculars! Vocês querem saber como fazer o yo-yo da Ladybug? Então vem comigo! Pra isso vocês vão precisar de dois recipientes de pó compacto vazios, EVA, linha pra bordado, elástico, lixa, pode ser lixadinha também, tintas, tinta spray, venez vital, super bonder, uma foto do Cat Noir, pincéis, serrinha, fita crepe, tesoura e um carretel de linha vazio. Vamos começar cortando essa partezinha do carretel de linha e depois vamos lixar, pra deixar bonitinho. Vamos pegar os recipientes de pó compacto e vamos colocar a fita crepe em uma das tampas. Juntamos dois pedaços de fita crepe e vamos cortar no formato de um V, que vai ser a abertura da parte de onde a gente purifica a borboleta. Vamos colar na tampa agora, bem certinho no meio, pra deixar essa parte transparente quando a gente for pintar. Agora vamos lixar atrás dos recipientes, que é pra ele aderir àquele anelzinho que a gente cortou do carretel de linha. Agora vamos passar a cola super bonder no anelzinho que tiramos do carretel e vamos colar em ambas as partes, né, ali, da embalagem de pó compacto. Centraliza bem, utilizando a parte ali onde segura as tampinhas da embalagem e a parte da frente que é onde abre, né, nós fizemos o de referência. Espere secar e retire as tampas de ambos os lados do recipiente. E agora vamos fazer a pintura e é preciso que os dois lados fiquem com a pintura uniforme. Forre o chão com algo que você tem aí na sua casa pra não sujar o seu chão. Eu coloquei aqui uma caixa de papelão e agora eu vou pintar usando a tinta spray um tantinho longe pra não escorrer a tinta. E vamos passando várias camadas e vamos esperar até secar. Quando secar ele vai ficar dessa forma. Tá vendo? Todo vermelhinho por dentro e a tampa. E agora a gente vai retirar aquela partezinha que a gente colocou com fita crepe em cima da tampa. Ficou assim. Agora a gente vai usar a outra parte do carretel de linha pra fazer a marcação das pintinhas da joaninha em cima do ioiô das duas partes. Depois de marcado, vamos pintar de preto as bolinhas, as pintinhas do ioiô com a tinta preta acrílica. Finalizamos e ficou assim. Bonito, não? E vamos agora pra parte de dentro do ioiô. Vamos começar tirando a tampa pra usar de referência e vamos com o lápis fazer o contorno no EVA vermelho e no branco também. Precisamos de três partes vermelhas e uma branca. E elas se encaixam perfeitamente dentro do ioiô. Agora vamos usar novamente o carretel de linha pra fazer as marcações das pintas de dentro. Que vai ser a parte do telefone do ioiô. Não esquecendo de pintar primeiro antes de colar. Então você retira a primeira parte onde você fez a marcação e vamos pintar de vermelho e preto. Porque no EVA ele era meio rosa, então eu pintei de vermelho e ficou assim. Agora com a cola super bonder, vamos colar as duas partes sem pintar primeiro dentro do ioiô. Colamos a primeira, agora a segunda. E vamos colar agora, passar a cola e colar a última parte. Que foi a parte que a gente pintou alinhando as pintinhas certinho pra ficar bonito. Enquanto secava a cola, eu desenhei num pedaço de papel e pintei a partezinha do telefone em verde. Cortei e agora eu vou colar na pintinha do meio. Agora vamos recortar a foto que a gente imprimiu do Cat Noir. Pra colar na parte da tampa ali de dentro do nosso ioiô. Vai ser o visorzinho do telefone. Eu escolhi essa foto porque ela é a minha favorita dele. Mas vocês podem escolher a que vocês quiserem. E vamos passar um pouco de cola super bonder. Retirei a tampa pra ficar um pouco mais fácil. Vamos colar e segurar alguns segundinhos pra colar bem certinho. Agora vamos pra segunda parte do ioiô. Vamos recortar a parte branca que a gente já tinha marcado junto com a vermelha lá atrás. E vamos colar dentro do ioiô. Colocamos a tampa de volta. E está pronta esta parte do ioiô. Para a linha do ioiô, vamos pegar a linha de bordado. E você mede o tamanho que você quer a linha do seu ioiô. E corta em dobro. Prenda uma das partes com fita crepe. E agora você vai girando ela. Girando, girando, girando. Até ela não aguentar mais de tanto você girar. Porque quando você soltar, ela vai se enrolar nela mesma. E aí é assim que vai dar aquele efeito pro ioiô voltar quando você jogar ele. Ela vai ficar assim, tá vendo? Agora é só colar no ioiô. Ou se você não quiser colocar essa linha, você pode comprar uma de ioiô. Se tiver aí na sua cidade. Ou só colocar aquele elástico vermelho que eu mostrei no começo do vídeo. E o ioiô ficou assim. E eu fiz também a versão da Chloe, quando ela é acumatizada. E pra borboletinha, é só você desenhar a borboleta ou imprimir. E colar ela no oivea branco. E fica dessa forma. Eu agradeço muito por terem assistido o meu vídeo. Deixem um like. Espero que vocês tenham gostado. E façam aí na sua casa, hein? Um beijão e até o próximo vídeo.